Hora de Desapegou aqui no Feminíssimo E claro, nós estamos falando com a Laura do Desapegou A Laura que tá lá, ó A gente já tá se acostumando com o Skype, né, Laura? É Mas agora é assim, ó, gente Quando a gente fala com a Laura Antes de perguntar como é que ela vai A gente pergunta da Olivia, da netinha dela Que é linda, né, Laura? É uma boneca, né? É uma bênção, é uma fofa Não, e principalmente Nesse momento que tá todo mundo Tão Desesperançoso, não é? Vindo uma criança é um presente, né? É, verdade É a saúde nesse momento, né? É, sem dúvida Mas, Laura, vamos falar Do Desapegou Vamos dar o recado Para as pessoas que com certeza Estão desapegando muito Que com certeza, depois de tudo isso Vão querer fazer muitas mudanças Nas suas vidas, não é? Vão se adaptar Se readaptar Vão fazer algumas Tomar algumas decisões E o desapego sempre tá Nelinho dessas decisões, né? É, tá meio desapego É um trabalho Que eu lembro de um hipótese Pode ser uma residência A paciência Fazer um local de trabalho, né? Um negócio E a gente vende tudo Que tem dentro No próprio local Perfeito Então, agora Nesse período Porque a gente não sabe Se as coisas lá A gente tá nessa certeza Eu estou fazendo A avaliação Ou seja Eu estou indo até a casa Claro Faz Tudo que vai ser vendido Porque tudo é possível Eu digo Não tem Porque Sempre a data Tá no final Você vê Claro Então, já é Muito possível Tudo que alguém Que possa querer Te ver De pagar Aí Isso a gente Só tá organizando Pra quando passar Nesse período De desafio Tá bom? A gente possa Fazer as minhas Laura, me diz uma coisa As pessoas perguntam Muito pra nós Sobre a questão Da remuneração De vocês Tá? Se Se essa visita Pra fazer avaliação Se tem custo Como é que vocês cobram Pra ver se vale a pena Contratar o desapegou Certo Essa visita De avaliação Não tem custos Era uma visita Pra pessoa Que quer fazer a venda Que é uma situação Que valor Que é possível Ser vendido Eles iriam Tá, tá? Perfeito Aí eu vou fazer Local de máscara Alcoóis Quebra Pega um outro sapato Uma sapatinha Pra entrada No local O outro sapato E todos os cuidados Do momento, né? É O que não dá Pra gente fazer É deixar A roda parar Né, Laura? A gente tem que Que se adequar E continuar Tentando fazer as coisas Não é? E nesse momento Pra tu fazer um desapego É bom Porque até levanta Um dinheiro, né? Com certeza E também É notas e regia Na carne Enquanto a gente viu O que é importante A gente estar avaliando A nossa vida de tarefa E é uma maneira Que se liga Se liga E se liga Fechar o símbolo Com certeza A gente faz Basear o símbolo Ainda ganhar dinheiro Com isso, né? Que as pessoas Também ficam felizes Com a compra Pra poder E adiantar Pra poder alugar Com a terra Claro É isso aí, gente A solução É o desapego O desapego Que é dirigido Pela Laura A Laura Que é uma pessoa Uma profissional Muito ética Que isso é super importante Nesse momento Também Porque É um momento Onde a gente Está se meio que Separando o joio do trigo Né, Laura? E E Pela Laura Assim O feminíssimo Assina embaixo Porque É uma pessoa Ela é maravilhosa Vamos resumir tudo Ela é maravilhosa Laurinha Super obrigada Viu? Semana que vem A gente conversa De novo Tá? E te cuida Viu? Obrigada Tu também Beijo Tchau Tchau